Igor da Silva Cavalo causou revolta entre os telespectadores de A Grande Conquista, novo reality show da Record TV, após descobrirem que o mesmo já cometeu diversos crimes. No Instagram, as publicações do professor de Jiu-Jitsu foram alvo de comentários pedindo sua saída do programa. Após a coluna divulgar com exclusividade os crimes cometidos por Cavalo e também suas passagens pela cadeia, os internautas não deixaram de lado o descontentamento e se mobilizaram para tentar tirá-lo do reality show. Tendo em vista que ele ainda não cumpriu as penas dadas pela justiça em suas condenações. Lugar de bandido criminoso não é na TV, é na cadeia, escreveu um dos usuários. Seu sonho deveria continuar preso para evitar passar vergonha em rede nacional, comentou outro. Ainda que o criminoso esteja em liberdade condicional, os telespectadores não concordaram com a escolha do participante. Além disso, os fãs do reality já se motivaram com a ideia de eliminar o participante assim que possível, caso a própria emissora não tome uma decisão. Ou seja, se cair na zona de risco vai sair. E quero saber a sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.